Daí que tá errado. Volta pra tela. Volta pra tela lá os jogadores que deixaram o Cruzeiro. As saídas. Vamos lá. Ô Pio, você fala um, eu falo outro. Comecei. Bidu. Rodolfo. Ah, rapaz, quem que é o terceiro? Vamos lá. Fernando Canezinho. Canezinho, tá diferente ali. A sombra, a sombra me enganou. Fernando Canezinho. Luvanor. Chay. Esse aí, todo mundo sabia que o dia sair do Cruzeiro realmente não teve uma boa participação. Agora esse outro, Pansieri, um cara super bacana. Que cara legal. Demos sorte pra ele numa entrevista que a gente fez justamente numa mesa redonda. E ele falando sobre a vontade de fazer um gol. E aí ele disse que dedicaria o gol pra filha, pra Bela. A gente o entrevistou antes do jogo contra o Náutico, lá em Recife. E ele acabou marcando um golaço. William Oliveira. William Oliveira. Volta pra gente. Volta pra gente aqui. William Oliveira. Pra onde você for, você realmente foi um cara que marcou essa mesa redonda. Tá tudo certo, né? Tá. Inclusive. Você marcou essa mesa redonda. Foi uma das melhores mesas que a gente fez no ano de 2022. Foi muito legal. Com muito carinho, muita simpatia, muita humildade. Sabe muito de bola, sabe de parte tática. Obrigado pelos serviços prestados ao Cruzeiro. Assim como todos. Mas o William Oliveira, a gente faz esse também, dá essa pontuação. Até como o próprio Luvanor. O Luvanor também é outro cara que marcou a história no Cruzeiro. Com seu jeito irreverente, com as dancinhas. Mas a informação. O Luvanor ajudou muito ao técnico, pelo Paulo Pessoalano, segurar a vestiário, Pio. Foi. Porque é uma molecada que tinha no Cruzeiro, né? Vamos pôr, já já é muito novo. A turma lá, Daniel Júnior, muito novo. É, enfim. O garoto Luiz Silipe, muito novo. Tinha uma moçada. O Pablo Siles, que chegou, muito novo. Tinha uma meninada no Cruzeiro. E esse, o Luvanor, pela experiência dele, ajudou muito. Foi a primeira pergunta que a gente fez naquela Zona Mista, quando ele tava indo embora. Lembra? Foi. Foi a nossa última, inclusive, entrevista à Zona Mista na temporada 2022. Então, Luvanor, tamo junto, viu? Tamo junto. Você também marcou a história. E vamos falar aqui, ó. Bidu, depois a gente vai voltar com a imagem pra tela, mas dos que a gente falou. Bidu cumpriu o papel, né? Tá voltando pro Guarani e tem essa possibilidade, ó. Colocaram no meio a meio ali com a gente, ó. Bidu tem essa possibilidade de realmente ir pro Corinthians. O Rodolfo. Vai voltar pra América, mas o próprio Salum, em entrevista aqui, a Itatiaia já tinha dito que o Rodolfo seria reemprestado, voltou à América. O Canezinho tá sem contrato, ele já tinha vindo livre pro Cruzeiro. Exatamente. Vai tentar arrumar outro clube. O Luva voltou lá pra Dubai, né? Ele passou férias em Dubai. Ele tá em férias lá, mas o Ceará tá de olho nele. É. O Vozão quer levar ele. O Ceará vai disputar a Série B no ano de 2023. O Chay volta pro Botafogo. O Willian Oliveira, a gente disse aqui, voltou pro Goiás. Agora, vamos continuar a lista? Vamos. Qual que é o próximo, Pio? Rômulo. Rômulo. Outra mesa legal que a gente fez aqui este ano. Rômulo Caldeira. Rômulo Caldeira é treinador de futebol. É o único que tem licença se hoje parasse pra comandar qualquer clube da América do Sul. E foi... E do mundo. Uma volta importante do Rômulo, né? Fez um gol também importante no momento que o Cruzeiro precisou muito. É um jogador que veio. Ele abriu mão de muita coisa pra acertar também naquele momento de dificuldade do Cruzeiro. E saiu aí, claro, aplaudido pelo torcedor. Ele que também vai continuar buscando um clube. Diz que não queria aposentar, né, Pâncio? É, não queria aposentar e até falou em off pra gente que tem propostas. Tá avaliando o empresário dele, o Renê Salviano, né? Que também é empresário de marketing esportivo. Sim. E tá avaliando aí a carreira do bravo Rômulo, que no final foi importante. Um dos gols contra o CSA foi do Rômulo. Foi do Rômulo. Agora o próximo, vamos falar? Pablo Siles. Pablo Siles. Tímido, né? Tímido, muito novo ainda. Não conseguiu demonstrar o futebol dele nos jogos, até porque foi pouco aproveitado, né? Ele começou com oportunidades e depois acabou sendo esquecido pelo técnico Paulo Pansolano. E aí agora tem clubes querendo ele, clubes do Nordeste, esporte. O esporte, a informação que eu tive é que ele queria levar o Pablo Siles de qualquer maneira. Então deve estar aí, quem sabe, nos próximos dias acertando a vida dele. Agora, Piu, paramos então em oito saídas. Para a gente, daqui a pouco, trazer as chegadas e tudo mais. São nove horas e quinze minutos. Uma carninha. Ô, Piu, vamos terminar então as saídas do Cruzeiro? Vamos lá. Vamos lá, colocando aí na tela para a gente terminar as saídas do Cruzeiro. O Jajá, o outro que saiu foi Zé Ivaldo. Também volta para o Atlético Paranaense, deve ser aproveitado por lá. Foi requisitado, não ficou no Cruzeiro. O Cruzeiro até tinha a possibilidade aí, caso quisesse permanecer com o Zé Ivaldo, mas não conseguiu chegar ao acordo com o Atlético Paranaense e, inclusive, já trouxe outros zagueiros para iniciarem esse trabalho no clube. O próximo que está ali na lista, do lado do Zé Ivaldo, é o Lincoln. Está até tentando dominar a bola ali. O atacante Lincoln, ele só tentou dominar, porque ele teve pouca oportunidade. Mas quando esteve em campo, não foi bem, né, Piu? Acabou não conseguindo aproveitar as chances dadas pelo Pesolano, né? Ele que veio emprestado do Víceo Corpo, do Japão. O Cruzeiro tinha a possibilidade de fazer esse acerto. Essa devolução, né? Não, o acerto ou devolver o jogador e acabou, então, devolvendo o Lincoln para o Víceo Corpo. E o próximo, Pance, Léo Paz. Léo Paz, uruguaio, chegou bem, foi titular em algumas oportunidades, se machucou umas duas vezes e depois perdeu espaço para o Cruzeiro. Pensei até que fosse ficar, mas não ficou. Gabriel Mesquita foi emprestado. Para o Água Santa. Vai jogar no interior de São Paulo. Goleiro Gabriel Mesquita, que fez um jogo pelo Cruzeiro contra o Novo Horizontino. Isso, e aí o próximo é outro goleiro. Denis Viz. Vai para o Atletique disputar o Campeonato Mineiro pelo Atletique. Exatamente. Ó, Lampas, para pegar a sua garrafa aqui, não tem problema não, ó. Ó, Lampas, nosso noticiarista, nosso apresentador. Está aqui, ó, querendo aparecer na live do Cruzeiro, ó. Ele deixou a garrafa dele aqui, ó. Ó, a garrafa dele do Alain Passos. Ó lá, a carinha dele bonita, o tupete nunca saiu do lugar. Tudo bem, Alain? Dá um oi para a turma aqui, esteja educado, Alainzinho. Pode sentar aqui. E aí, galera, Cruzeirense? Tudo bem, Pense? Tudo bem, Pio? Tudo bem. Ele deu, o Alain deu quatro passos para buscar a garrafa dele. Ué, isso aí é para ir embora, né? Não, fica aí. Fica aí. Não basta a turma do Bolota, né? Não, ó, o próximo na lista é o Vagninho. Vagninho, para a gente fechar a lista, o Vagninho foi emprestado ao Havaí e não vai voltar, né? Porque o contrato dele se encerra no fim do ano e no fim do ano encerra o contrato. Ô, Alain Passos, você que também comenta de futebol, você faz tudo, né? Vem buscar uma garrafinha, é isso aí. Você pesca. Canta sertanejo, não canta não, senão cai a live. Não, melhor não. Faz só, não, cinco segundos, só solta um. A voz tá ruimzinha, né? Hoje estou aqui. Como é que é? Aí manda aí, mano. Qual que a gente ia? Manda o sertanejo pra nós. Qual que a gente cantou aquele dia que foi? E nessa loucura de dizer que não te quero, obrigando as aparências. Grande, Alain Passos. Pô, bate palma, Pio. Vamos lá bater palma. Obrigado, Pio. Ó, Alain Passos, dessas saídas do Cruzeiro, a gente falou aqui, ó, são 16. Eu vou refrescar a memória pra você, ó. Mas, gente, hoje nós estamos animados, viu? Hoje a turma pode falar assim, o Pansieri e o Pio, nós estamos animados. Dessa lista que saiu do Cruzeiro. Vamos passar aqui? Porque, ó, vou trazer pra você. Bidu, Rodolfo, Fernando Canezinho, Luvanor, Chai, Willi Oliveira, Rômulo, Pablo Siles, Wagner Leonardo, Jajá, Zé Ivaldo, Lincoln, Pablo Siles, eu já falei. O que é o próximo? Eu esqueci? Léo Paz. Léo Paz. O Gabriel Mesquita, o Denis Vizio e o Vagninho. Qual desses 16? Só um vai deixar saudade, você acha? Cara, acho que pelo começo do trabalho dele, acho que o William Oliveira, que deixou uma impressão boa no início. Honestamente, achei que era um cara que... A dupla de Oliveiras, né? O zagueiro e o William Oliveira iam ser aproveitados, destaque, não só na Série B, aproveitados na Série A, mas ele foi caindo muito de produção. Esse é o lado muito positivo. Tem muita coisa positiva no trabalho do Pesolano, mas ele não se intimidou e também não gastou muito tempo pra trocar peças. Exatamente. O cara começou muito bem, mas que é o de produção, ele trocou. Mas o William Oliveira, eu achei que ia engrenar e que ia ser jogador pra essa sequência do Cruzeiro, pra essa reconstrução. Quando eu digo reconstrução, inclusive Série A. Não sei se pela temporada inteira ele vai deixar saudade, mas confesso que me deixou no início uma impressão muito boa de que ele iria vingar, sabe? Olha só, Bidu vai deixar saudade, não? O Bidu é um... Eu acho que ele tá fora dessa lista porque é uma questão assim... Claro, tá na lista porque tá deixando o time, mas não é uma questão de escolha ou não servir pra Série A. Foi mais um desacerto, né? Porque ele, acho que de todos, o Bidu, pra mim, é o melhor. Vejo ele com potencial pra ser titular em Série A. Jogou demais, ó. Põe na tela lá a carinha do Bidu, ó. O primeiro lá na tela, ó. Jogou bola demais. Muito, muito. Chegou e tomou... Tanto que quando ele chegou, o Rafael, me fugiu o sobrenome... Santos. O Rafael Santos tava muito bem. E o Bidu chegou rapidinho, tomou a posição de titular. O Cruzeiro foi se desfazendo de Rafael, de Matheus Pereira e deu ao Bidu a oportunidade. É o nosso lateral. Depois ele só saiu do time quando começou a caminhar pra dificuldade de renovação, acerto financeiro. Mas, assim, acho que de qualidade, todos esses, é o Bidu. Mas o William Oliveira é aquele que, por não ter questão de desacerto financeiro mesmo, eu achei que ele ia ser um cara que ia engrenar e acabou deixando pra mim uma ponta de frustração mesmo. Fez de propósito. Deixou a garrafa aqui pra vir dar um pitaco na live. E mostrou que conhece, hein? Conhece, tu risca a dia. Deixou a garrafa aqui.